E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve. Claro, você não pode perder. Você conhece a importância das vacinas para a prevenção e cuidado com a nossa saúde? Doenças graves poderão ser evitadas, como é o caso do câncer de colo de útero. Para falar sobre o assunto, o médico oncologista do Oncoville de Curitiba, doutor Henrique Balone. Você é nosso convidado. Não perca, nós te esperamos. É neste sábado. É neste sábado.